Hoje eu quero te mostrar um espaço que as pessoas usam muito pouco. É muito mal aproveitado no armário de todo mundo. E sabe qual é? Embaixo dos cabideiros. A maioria das pessoas tem essa parte aqui onde pendura as roupas e muitas vezes sobra um ispação. O que fazer com isso? Número 1, eu te oriento a colocar de fato alguma coisa organizada aqui embaixo. Primeiro, porque é muito prático de pegar. Segundo, porque você evita aquele buraco negro de roupas que você vai usar depois. Sabe quando você volta da rua, uma blusinha, ah, tá boazinha ainda. Aí você dobra e faz assim, ó. E vai tudo na capa. Então, vamos acabar com isso usando esse espaço de fato, de forma organizada. Por quê? Pra acessórios, né? Hoje eu vou te mostrar aqui como colocar, por exemplo, echarpes, cintos. Tudo isso usando uma caixa dessas baixinhas da linha em caixa da Plasútil. Olha só como fica legal. Coloquei aqui. Vou colocar mais acessórios, ó. Bonés. Olha só como eu aproveitei o espaço aqui embaixo. Inclusive, se for desse lado daqui, ó, que as blusinhas são bem curtinhas, aquelas croppeds, eu ainda posso colocar uma caixa em cima da outra. Porque, afinal, o sistema em caixa, ele é feito pra isso. Elas se encaixam perfeitamente. E eu posso utilizar todo esse espaço vertical. Vertical ou horizontal, essas caixas vieram pra salvar o nosso armário. E você nunca mais vai ficar sem aproveitar esse espaço embaixo do seu cabineiro, hein? E aí